O que você costuma fazer numa quarta-feira à noite, hein? Ó, tem muita gente que sai pra cantar. A quarta-feira virou o dia tradicional do karaokê em Goiânia. A galera se reúne pra cantar, dançar, se divertir de verdade, sem compromisso. Rola até coreografia. Tem uma energia muito boa a casa. Aqui é um ambiente muito diferenciado, de verdade. No meio da semana dá pra dar uma relaxada. Você vê um dia difícil, estressante, você vem pra cá, curte, ouve umas músicas, canta um pouquinho, é muito bom. E tem música pra qualquer tribo, pra gente de qualquer idade. As três amigas aqui escolheram uma do P.O. Box. Eu vi que ali em cima foi um negócio divertido pra todo mundo. Foi, com certeza. E o Box é antigão já. Sim, sim, sempre foi tendência. Foi uma música muito, que a gente escutou muito e cantou muito naquela época. E a gente sabe a letra até hoje, a gente cantou. A Renata foi de Sandy Júnior. Você gosta do palco? Eu adoro. Eu sempre venho, eu sempre canto. Sempre é isso, assim, é essa alegria. Todo mundo cantando junto. E olha a alegria da galera quando toca Mamonas Assassinas. O P.O. Box é antigão. Muito mais fácil ser jornalista, viu, gente? Mas o que importa é a brincadeira, né? A energia do karaokê é exatamente essa. Todo mundo entra na brincadeira mesmo e sai feliz. As pessoas vêm pra cá, se divertem, né? É um karaokê super, super legal. Com muita produção. Nós temos o equipamento que dá essa condição pras pessoas. E o que a gente vê são, assim, por incrível que pareça, pessoas que se revelam aqui. São excelentes cantores. E no karaokê não tem ninguém preocupado se você canta bem ou não. O que vale mesmo é soltar o golgó, deixar a vergonha de lado e se divertir. São excelentes cantores. São excelentes cantores. O que vale mesmo é soltar o golgó, deixar a vergonha de lado e se divertir. É bem mais belo que se sanhar.